Olá turminha, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de dança de salão da Fundac de Caraguatatuba. E hoje estamos aqui para mais uma horinha bem gostosa. Bora lá? Hoje eu vou passar para vocês o ritmo merengue. É um ritmo muito gostoso. Aliás, todos os ritmos são gostosos de dançar, né? Mas hoje vocês vão aprender comigo o merengue. Ele é bem simples e ele é muito divertido. Então, a base do merengue é pisadinha, tá? Então, ó, pisa, pisa, é isso. Nessa pisadinha, para a gente ficar com um molejinho bem gostoso do ritmo do merengue, tem um movimento de trabalho de joelho. Sempre dobrinha no joelho. Então, ó, de lado, ó. Esse movimento que a gente faz com o joelho é que ajuda a gente a fazer o swing do merengue, tá? Então, de novo, de frente. Então, essa é a base do merengue, tá? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, tá aqui, a gente faz todos os outros passos. Dessa base, só trocando de pé, a gente pode ir para frente. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Sempre na troca. Não tô repetindo nenhuma perna. Cada hora é uma perninha. Pro lado. Sempre trocando. Pro outro. Ó, trocando. Sempre trocando. Girando. Girando. Nessa mesma base. Girando, ó. Então, essa base não tem segredo. Tá? Daqui a gente faz vários movimentos com ela. Como eu, relembrando, caminhei frente e trás, fui para o lado, para o outro e girei. Agora, a gente vai fazer a base com o contratempo. Beleza? Então, vai ser, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Troca. E um, dois, três. Também vai ser movimento de troca. Só que, nesses três tempos, a gente vai trocar rapidinho. Tá? Então, ó. Um, dois. Troca, ó. Um, dois, três. Troca. Troca. E um, dois, três. Também com troca de pé. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos tentar, nessa troca, que quando a gente faz um, dois, três, no finalzinho do passo, um, dois, a gente não tem tanto esse gingado como essa dobrinha de joelho. Tem esse gingado. Vai ser, esse gingado vai acontecer no último movimento dele, que vai ser mais aceitulado. Então, ó, bem marcado, marcado, rápido, ó. Um, dois, três. No terceiro, a gente faz bem marcado de novo. Mesma coisa, ó. Troca, troca. Rápido, ó. Três. No terceiro, a gente marca, tá? Dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Beleza? Então, a gente fez a base, só trocadrinho e voltando, simples, e fizemos a base com o contratempo. Agora, além desse girinho simples que eu fiz, vou passar mais dois girinhos pra vocês. Só que, em vez da gente ir girando, ó, todo pisado, pisado no lugar, a gente vai fazer diferente movimento. Também com troca de perna. Só que, a gente vai fazer pisando frente e frente. Uma perna a gente mantém no eixo, no lugar, e a outra a gente vai girar. Então, vou começar com a minha esquerda. Na hora que eu for pisar ela, em vez de pisar no lugar, eu vou pisar na frente, ó. Frente, frente e junto. Então, a minha perna direita, eu vou movimentar ela mais no lugar, não vou sair com ela. E a minha esquerda, que eu vou pisando na frente, tá? Então, foi, ó, esquerda, esquerda e juntou. Vamos lá de novo. Sai, esquerda, frente, esquerda, frente e juntou. Esse movimento a gente faz também do outro lado, tá? Então, vamos fazer agora com a direita. A direita vai pisar na frente, a esquerda vai ficar no lugar. Bora lá. Foi, ó, direita, direita e juntei. De novo. Foi, ó, direita, direita e juntei. Mais uma vez, caí na direita. Foi, direita, direita e juntei. Agora, esse giro que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer ele. Só que, pra finalizar, em vez da gente juntar, a gente vai dar mais uma pisada na frente pra anotar. Essa última pisada, esse charminho, é muito comum fazer quando se dança o merengue sozinho, tá? Então, ó, vai ser a mesma coisa pisando na frente, frente, frente. Daqui, em vez de eu juntar, vou pisar na frente de novo pra juntar. Tá? Então, de novo, ó. Pisa, vira, pisa, vira, vai na frente e volta. E continua na marcação. Vamos fazer mais uma vez? Então, foi, ó, esquerda, frente, esquerda, frente, esquerda, frente e junta. Agora, vamos fazer com a direita também. A mesma coisa. Foi, direita, frente, direita, frente, direita, frente e juntou. De novo, foi direita, frente, direita, frente, direita, frente. E juntou. Então, vocês viram a possibilidade de giro que dá pra fazer. Todos esses são giros bem simples, tá? Saindo da base do merengue. E agora a gente vai treinar esses movimentos da música. Bora lá! E agora a gente vai treinar essa a música. Música 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 Então, gente, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado e que treinem bastante, tá bom? Fiquem ligadinhos no canal das Oficinas Culturais que sempre tem novidade por aqui. E até a próxima!